Existem cinco pessoas que passam nessa vida e eles passam desde o vídeo, eles marcam uma passagem e por aqui passaram várias pessoas e tem uma pessoa especial que eu vou convidar vou convidar para subir o palco para receber o palco do Marmarco, por favor é uma pessoa especial que passou por aqui para o nosso primeiro padrão de idade e que hoje vai aniversário Obrigado 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 Você nunca foi na minha idade, foi na minha idade, foi na minha idade 80 anos Obrigado Muito obrigada E para a oração da refeição, convidamos as colaboradoras, Júlia e Ana Carolina Obrigada